Manobá 4, bora aí, ó. A saga dos 50 Up continua ainda. TTKzão ali. Bernardo Velho e Leandro. Sem botar os pilotos. Pega lá. Pega, show de bola. Mantenho o rumo. Só não mantenho muito por causa do leme. Se não fosse o leme, manteria de boa o rumo dele. Ah, moleque. Um bom fioche. Segura-se! Segura, beira! Segura! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita porra, moleque! Explode, cardume! Se tivesse com pedal aqui mesmo, tava lá já. Vamos lá. 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 Ah, moleque! Olha aí, Bernardo! É quando você acha um cardume, velho! Bom, bora aqui! Bom, bora aqui! Bom, bora aqui! Eita porra, moleque! Escapou, velho! Bora levantar o bichinho, então! Eita porra aqui! Aqui, olha aqui! Oxi! Olha o outro aqui tomando a isca, pô! Joga aqui, Léo! Joga aqui, Léo! O outro veio tomar a isca, velho! Eita porra aqui! Eita porra! O outro veio tomar a isca! O outro veio! O outro veio tomar a isca... O outro veio tomar a isca! O outro veio tomar a isca! Porra, perdi meu alicado de novo Esse que vai em homenagem ao Tesoura Tim Quebrar me dá o máximo Aqui a gente é tarado, escapou Escapou não, tá aqui ainda Vai, rebojou, rebojou, rebojou É uma hélice, porra É? Tem uma galhada aqui, tá certo Foi embora Hã? Uns 30? Tchau E aí Tchau